A cidade tá ficando cada dia mais bonita, tá de cara nova, tá ficando diferente. O futuro tá chamando, a gente sente, nossa estrela tá brilhando e vai seguir em frente. Vou de Pimentel, o que é melhor pra gente, vou com ele e eu mereço. Já mostrou o que faz, esse é competente, confiança não tem preço. Vou botar seguro, eu não vou no escuro, tô com Pimentel, eu tô, eu tô. Nossa BH não pode parar, vou de Pimentel, eu tô, eu tô. Ele cumpriu o que diz, ele sabe fazer, ele tem compromisso. BH quer Pimentel, esse é bom de serviço. Ele cumpriu o que diz, ele sabe fazer, ele tem compromisso. BH quer Pimentel, esse é bom de serviço. Esse é bom de serviço. Esse é bom de serviço.